Chuva de lama, o que é este fenômeno que pode atingir Portugal nas próximas horas? Bem pessoal, Adriano Galante falando e no vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente. Não sei se vocês conseguem ver aí pelas câmeras, mas o dia que hoje em Portugal amanheceu é meio nublado. Mas é um nublado um pouco diferente, é um nublado meio alaranjado, não é um nublado comum de se ver. E o que está acontecendo? Está acontecendo que segundo fontes de instituições meteorológicas aqui de Portugal, está havendo uma tempestade de areia lá no deserto do Sahara, lá em Marrocos, em Argélia, e essa tempestade de areia está empurrando partículas aqui para o continente europeu. Então é por isso que países aqui como Portugal, Espanha, até mesmo lá na França, já estão sentindo aí os impactos dessa tempestade de areia que está acontecendo lá no deserto do Sahara. Então é por isso que o tempo amanheceu assim hoje, meio escuro, meio nublado, e conforme o sol bate nessas nuvens, nessas partículas de areia, o tempo fica assim meio alaranjado, fica diferente. E o que acontece? Tem previsão de chuva aqui para Portugal no dia de hoje, nas próximas horas e à noite também até amanhã, e com essa previsão de chuva, se concretizando e ocorrendo a chuva, essa chuva tende a fazer uma lavada nessa nuvem de poeira e consequentemente trazer essa poeira para a superfície. Então é a chamada chuva de lama, que os meteorologistas chamam. Não é algo comum, é algo bem raro de acontecer, mas está previsto essa chuva de lama aqui para Portugal nas próximas horas. Vamos esperar aí para ver se se concretiza. Então é algo inédito que está acontecendo aqui também, não é algo que costumamos ver aqui em Portugal, mas é algo que é preocupante, porque você está na rua aí também, acaba ocorrendo essa chuva aí, você vai não só se molhar, mas como se sujar inteiro também, com essa lama aí, dessa poeira que está vindo lá do deserto do Saara. Bem, pessoal, atualizando aqui, só para vocês terem uma ideia sobre essa tempestade de areia, a gente já pode ver os impactos aqui sobre os carros, não sei se dá para ver muito bem, mas sobre os carros aqui a gente já consegue ver a poeira depositada sobre os carros, aqui em Portugal, por exemplo, e não é porque esses carros estão muito tempo parados, acho que nesse preto aqui dá para ver melhor a poeira, a poeira que fica dessa nuvem de poeira aí, que está vindo lá de Marrocos, do deserto do Saara. Então, você vê, a poeira já está meio que se assentando aí sobre os carros, a gente já vê esse nível de poeira se assentando sobre os carros, e na primeira chuva que der, toda essa poeira aí, toda essa terra, ela acaba virando lama, né? Então, é a chamada chuva de lama aí que os meteorologistas estão prevendo para ainda hoje aqui em Portugal. Então, se você gostou desse vídeo, já sabe, deixe seu like, se inscreva no canal, deixe seu joinha, compartilhe com os amigos e te vejo nos próximos vídeos. Fui! Fui! Fui!